Música Já me deram espaço, já vou ficar por aqui, já vou dormir aqui. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Hoje pra ser mulher tem que ter muita coragem pra ser mulher. E eu já carreguei tudo isso quando nasci mulher, negra, pobre. E eu senti muitas pessoas a buscar os seus sonhos. Acho que todo mundo é capaz de buscar suas realizações. Não existe cor, não existe nada. Existe uma coisa que se chama coragem e vai a luta. Porque eu sou muito agora. O agora não quer dizer que eu viva só agora. O meu agora quer dizer que o amanhã tá aí. Porque ontem já passou e mais nem mais não. Quando seu moço nasceu meu rebento. Não era o momento dele rebentar. Já fui nascendo com cara de fome. Eu não tinha nem nome pra lhe dar. Como fui levando, não sei explicar. Fui assim levando e ele me levando. E na sua meninice. Um dia me disse que chegava lá. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Ai, é o meu olhinho. Olha aí. Vem cá. Eu não ins knee. E aí